Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um desafio pra mim, gente, porque é uma coisa que eu demoro muito é me maquiar, né? Mas hoje o desafio é fazer uma maquiagem em 5 minutos com 5 produtos. Então os 5 produtinhos que eu decidi fazer esse desafio foram base, pó, contorno, máscara de cílios e batom, tá? Então só foram esses 5 produtinhos que eu posso usar na maquiagem, não posso roubar, gente, tá? Eu não vou roubar, eu só vou usar esses aqui mesmo. Então vamos ver se eu vou conseguir aí dar conta, né, de fazer uma maquiagem aí... É, não, é um reboco, tá, gente? Não é aquele reboco bonito, não. É só uma maquiagem bem rápida mesmo, porque, sério, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu sou muito lerda pra espalhar base. Vai ser interessante eu saber se eu consigo me maquiar em 5 minutos, né? Só não pode deixar o marido saber que você consegue se maquiar em 5 minutos, né, gente? Mas, vambora. Bom, eu vou prender o meu cabelo, porque como vai ser uma maquiagem bem rápida, eu não posso me atrapalhar muito com o cabelo, né? Então eu vou prender ele aqui. Já tava feia, né? Mas ficou pior ainda. Já tô com o cronômetro aqui, ó, zerado. Então, ó, eu vou ligar o cronômetro aqui junto com vocês, pra vocês verem, ó. Ó, gente, já tá rolando, tá? 2 segundos, 3 segundos. Vou começar aqui com a minha base. Eita, tá acabando, bicha. Dificulidade. Bom, gente, eu não vou passar muito, né, porque é uma maquiagem pra ir comprar pão, né? Então eu não posso passar muito. E também se eu passar muito, né, gente, vai demorar muito mais tempo pra espalhar isso aqui. Eu tô com um espelho aqui na minha frente, mas tá um pouco longe. E eu sou meio cegueta, né, gente? Pra piorar. Mas, vambora. Eu esqueci, gente, de pegar cotonete. Pra quê? Pra limpar minhas sobrancelhas. Porque como eu tenho um pouco de micro, então eu não vou ter nada pra passar minhas sobrancelhas, né? Gente, eu não vou falar muito aqui, não. Porque se eu falar, eu não sei falar e maquiar ao mesmo tempo. Eu sou meio lerda nessa parte, sabe? Meu Deus, já tá um minuto e meio! Tô lascada, hein? Ó, agora eu vou vir com a minha esponjinha úmida e vou dar umas porradas, né? Não é nem batidinha, né? Vou dar umas porradas aqui, porque essa base é uma cobertura média pra alta, então vai ficar muito com cara de reboco e eu não quero. Então a esponjinha úmida, ela quebra bastante esse efeito meio reboco, sabe? Tentar limpar com o dedo mesmo, minha sobrancelha, ó. Que pega um pouquinho de base, né? E dá uma apagada. Mas tá bom, gente, eu acho. Gente, 2 minutos e 36. Meu Deus, como boa, né? Ó, vou pegar aqui o pó. Vou atacar na cara toda, né, gente? Pra selar essa base aqui todinha. Também vou dando umas porradas, né? Tô de olho aí, gente. Falta praticamente 2 minutos. Já tá 2 minutos e 57 segundos. Então, ó, eu não vou conseguir, gente. Não vou conseguir, meu Deus. Agora, vamos pro contorno, tá? Vou fazer primeiro aqui na testa, que é a testa multi-dop. Testa tamanho do mundo, né? Tem que fazer um contorno, né, gente? Senão, parece que eu tô rei no sol, né? Um contorno já com blush, né? Vai servir de blush também, ó. Vou tirar um pouco do excesso aqui. E deixar como se fosse um blush, tá? Passar aqui na papada, né, gente? Um pouquinho de contorno no nariz. E aí, gente, eu vou pegar... Eita! Vou pegar um pouquinho aqui do coisa... Do coisa do contorno. Vou dar só uma esfumada aqui, ó. Gente, tá acabando meu tempo! Como assim? Eu não vou conseguir, gente? É muito difícil! Passar aqui meu negócio, ó. 20 segundos, gente. 10 segundos. 7 segundos. Opa! Parou? Parou, parou. Gente! Olha isso! Eu dei uma borrada feia aqui com a máscara de cílio, gente. Olha isso! Olha! Eu consegui parar ainda em 5 minutos e 1 segundo. Acho que pra buscar um pão lá na padaria até que dá, né, gente? Eu acho que se eu não tivesse inventado de passar a sombrinha aqui, dava tempo de passar sossegado o batom e a máscara de cílios embaixo. Eu não passei embaixo, fiquei com cara de doente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meio atrapalhado, mas foi com muito carinho pra vocês. Se inscreve aqui no canal, se eu não for inscrita. Deixa um like pra me ajudar na divulgação do vídeo. E me segue lá no Instagram, que é arroba Fabiaraújo Blog, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!